Com as graças de Deus, declaro aberta a sessão, convoco o vereador Sargento Azevedo para a leitura de um trecho bíblico. Ele já ria. Leitura da ata. Ata número 2431, de 2017. Sessão extraordinária da Câmara Municipal de Tumbiara, Estado de Goiás, aos 25 dias do mês de abril de 2017, às 19h, no local regimental, reuniu-se a Câmara Municipal sob a presidência do vereador Marcelo Gomes da Silva, secretariado pelo Edil Amaury Chaves de Oliveira. Compareceram ainda os vereadores Flauzinho Domingos da Silva Neto, Romildo Raimundo Rodrigues, Ednão Cândido Vieira, Alimustafá Carfã Neto, Daniel Jacinto Borges, Gésmar José de Azevedo, José de Oliveira, Noema Vieira dos Santos, Rogério Rezende Silva e Silviano Rodrigues Campos. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão, convidando o vereador Neto Carfã para proceder à leitura de um trecho bíblico. Posteriormente, determinou ao senhor secretário que efetuasse a leitura da ata da sessão extraordinária anterior, que, submetido à apreciação do plenário, foi aprovada por unanimidade. Expediendo o dia de autoria do Poder Executivo Municipal, foi apresentado o projeto de lei número 008-2017. Autorizo o chefe de Poder Executivo e a presidente da Funsol a firmarem o convênio de exceção de servidores e subvenção social com entidades e da outras providências. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando que fosse lavrada esta ata, que, depois de lida e aprovada, levará a assinatura de seus responsáveis. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Tumbiara, 25 de abril de 2017. Sessão da Câmara Municipal de Tumbiara, 25 de abril de 2017. Esta ata encontra-se em discussão. Esta ata encontra-se em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a ata. Questão de ordem, vereador Silviano. Senhor presidente, como é de conhecimento de todos os colegas vereadores e a colega vereadora, que amanhã as entidades de Tumbiara têm um compromisso com o governador do Estado, às 14 horas. Eu acredito que quase todos os vereadores vão estar presentes. Gostaria que a V. Exª consultasse o plenário, se deixaria a sessão da manhã que acontecesse hoje, para nós podermos ir para a Goiânia acompanhar as entidades, lá no Palácio, junto com o governador. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Acatado, então, o pedido do vereador Silviano, visto que amanhã nós teremos audiência com o governador, onde nós estaremos votando o projeto das entidades de subvenção do Arraia. Como a sessão é extraordinária, nós partiremos direto para a ordem do dia. Vou passar para o secretário da Casa o projeto de lei, para que ele seja lido novamente e apreciado pela Câmara. Projeto de lei nº 008, 2017. Interessado, Poder Executivo, Assunto, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal e a Presidente da Funsol afirmarem o convênio de sessão de servidores e subvenção social com entidades e da outras providências. Justificativa. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, o presente projeto autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal e a Presidente da Funsol afirmarem o convênio com entidades de sessão de servidores e subvenção social, tendo em vista a grande relevância do trabalho que as entidades assistenciais e filantrópicas realizam na execução de atividades voltadas para a proteção dos animais, da criança, do idoso, dos portadores de necessidades especiais, das pessoas com dependência química, portadores de doenças crônicas e de outras patologias. em parceria com o município de Tumbiara, para subvenção social para custeio de parte das despesas que são assumidas pelas entidades. Ressaltamos que os convênios que são tratados nessa lei executam-se as exigências da Lei Federal nº 13.019, de 2014, uma vez que compreendem uma participação complementar do Sistema Único de Saúde por entidades filantrópicas sem fins lucrativos. Portanto, senhores vereadores, não resta a menor dúvida do que o projeto de lei em anexo é de suma importância para o município de Tumbiara, bem como se encontra elaborado dentro das normas em vigor. Assim, esperando contar com o elevado espírito público dos nobres membros componentes dessa augusta Casa de Leis, na aprovação da presente proposição desde já. Subscrevo-me, atenciosamente, José Antônio da Silva Neto, prefeito de Tumbiara. Senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente, imprensa, escrita, falada, telesiva, meu boa noite. Senhor presidente, sei que essa Casa certamente votará esse projeto na íntegra, uma vez que sabemos o quanto esse projeto de lei aqui vai favorecer as entidades, e não só as entidades, mas prestaram um grande serviço público, uma vez que elas fazem um serviço público também, atendendo as pessoas que precisam, que lá estão nas entidades. Sem contar que elas participam também do tradicional Arraiá de Tumbiara, onde são beneficiados todos os moradores de Tumbiara, porque ali participam nas comidas típicas, onde todos trabalham em suas barracas, todos colaboram trabalhando, é um trabalho gratuito, e o que eles arrecadam vão para a entidade também, sem falar o público, que vai lá ver os seus shows, fogos, então, é de grande importância esse projeto, senhor presidente, de grandíssimo importante. E não poderia de falar aqui, senhor presidente, uma coisa muito importante, que eu até já estive conversando com alguns pastores, e até mesmo com o senhor prefeito. Como o Arraiá, muitos evangélicos não participam, eu consegui ir com ele, senhor presidente, e acabei de conversar com o senhor também, tenho autoriza o senhor, que logo após o Arraiá, nós teremos em Tumbiara um show gospel. meu muito obrigado, senhor presidente. Este projeto encontra-se em discussão, este projeto encontra-se em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira votação. Disto que, nada mais havendo a declarar, declarar aberta, encerrada a presente sessão. Tchau. 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 Obrigado.